E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje vamos detalhar a locomotiva AC44i da Fratesc Pintura Rumo Fase 1 De um jeito bem fácil e rápido galera A locomotiva Rumo Fase 1 é essa daqui, que essa é fora de catálogo Além de detalhar, vamos dar aqui, instalar, pegar a mão nela né, pra você que tá com dúvida como é que está Eu vou instalar aqui pra vocês verem Esse aqui é um vídeo perfeito aí pra você que tá querendo começar a aprender a detalhar a locomotiva Colocar a mão na massa né, fazer algum detalhamento mais simples, alguma dar uma maquiagem na locomotiva né Esse vídeo é perfeito pra você, então já assiste esse vídeo até o final que tá bem interessante E se você curte ferro modelismo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que tem muita coisa legal pra sair galera Então, bora começar Então pessoal, vamos começar aqui, vamos tirar a nossa locomotiva Eu já fiz um vídeo de unboxing dessa locomotiva Porque meus detalhes estão lá depois, que tá bem interessante Aqui a gente vai detalhar ela hoje A gente tá na nossa locomotiva AC A caixa aqui, os detalhes a gente vai instalar nela hoje né Aqui a locomotiva, aqui os acessórios né, o pega-mão, os laterais, os frontais traseiros, a buzina e o volante de freio Vamos instalar todos eles E vamos dar uma detalhada na locomotiva Então, é uma detalhada pessoal Ah, tem também aqui Ah, as mangueirinhas de ar Aqui um pouquinho da locomotiva Bem bonita né Então vamos lá colocar a mão na massa Então pessoal, a primeira coisa que eu faço com qualquer locomotiva que eu pegue a Fratest Primeira coisa, a primeira maquiagem que eu faço nela é a seguinte Eu tiro aqui, eu desmonto, aqui tá meio canto pra quem nunca viu né Dois motores A gente vai fazer o seguinte A gente vai maquiar esse visor dela Tá vendo, passar um contorno preto aqui Pra simular aqui a borracha que fica aqui nos vidros né Vai deixar a locomotiva com outra cara Repara como ela tá agora e depois repara como ela vai ficar A gente vai então pra aí, vai ter que desmontar aqui a carcaça da locomotiva Então pessoal, primeiro a gente vai tirar aqui a cabine né A gente vai ter que desencaixar ela aqui primeiro, olha só Tá vendo, ela encaixa aqui né E aqui do lado Tá vendo Encaixou aqui Tem esse encaixe aqui e ele desencaixa Você consegue atirar aqui a carcaça da locomotiva Muito cuidado pra não quebrar hein pessoal A gente fez isso aqui A gente vai agora tirar esse vidro aqui Onde fica o maquinismo pra gente poder acessar aqui o interior da cabine com mais facilidade E aí antes a gente tirou esse vidro a gente tem que tirar esse Esse plástico aqui que é onde leva a luz até o farol da locomotiva né Deixa a gente empurrar aqui ó Tá vendo, aqui sai Tá vendo Cuidado com isso aqui, deixa aqui no cantinho Feito isso a gente só tira essa peça aqui Pode empurrar aqui do lado de cá também Tá vendo Qualquer dúvida você pode ir no manual também né Esse é o maquinista que vem né Aqui os vidros da locomotiva Aí pessoal a gente vai usar essa caneta aqui Pra escrever em disco né Pra gente Passar aqui pro dentro Por dentro cara Cuidado pra não passar na pintura da locomotiva Senão você pode danificar ela né Aí eu gosto de fazer de fora De dentro pra fora né Que aí evita Evita Deu Diminuir a chance né Deu fazer caquinha E tem que querer acertar a locomotiva né Aí você pode fazer aqui Tá vendo Aí você vai dando aquela maquiada Tá vendo Por aqui também Tá vendo É isso aqui Você consegue Consegue maquiar A entrada aqui da Do Da janela né E deixa aquele locomotivo Com outra cara Prontinho pessoal Passamos A caneta Aqui No visor né De fora a fora parece pouco Mas depois vocês vão ver A diferença que faz Passamos aqui também né Do Nessa janelinha aqui Da porta do maquinista Nessa janela lateral aqui Do meio não Só nessa daqui né E E atrás né Outro lugar que a gente pode passar Aqui também Olha só Aqui Onde tem A desengatadeira da locomotiva Essa desengatadeira É injetada E na locomotiva real Geralmente é preta né Aí a gente pode passar Nela também Aí eu vou dar uma passagem Tem que tirar aqui Essa caixinha aqui Onde ficou O engate né A gente vai trocar Esse engate também Colocar um cadí Aqui né Porque vem esses engates Aqui que vem na Na locomotiva A gente pode colocar Um cadí Para deixar mais Realista né Aí a gente pode passar Aqui ó Bem de leve Bem 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 calmo Só para Só para Reforçar mesmo Tá vendo Vou passar aqui Vou mostrar como é Que vai ficar Passei aqui Pessoal Aí se quando você Estiver passando Você sem querer borrar Você passa um contonete Aqui com álcool E na hora Que você consegue limpar Coloquei aqui na frente né E aqui atrás Já deu para dar uma Uma destacada Aqui na desengatadeira Que é preta Na locomotiva real Pelo menos na maioria Que eu vi né Vamos encaixar de novo Aqui a nossa locomotiva Nossos detalhes Da Da cabine né A gente pode passar Aqui também No visor de para-brisa né Para dar o mesmo detalhe Vamos lá Pronto Colocamos aqui Agora É só encaixar aqui Novamente Tá vendo Não tem Aqui não tem segredo Galera Encaixou bonitinho Tá vendo Só aqui A locomotiva A gente fica com outra Cara galera Aí encaixa Aqui novamente Colocou direitinho Encaixou Em cima De um lado E Do outro Prontinho Aqui em cima Tem um preto É preto Ela já vem assim né Eu vejo muito Colegas de hobby Que usa Essa mesma caneta Para dar uma envelhecida Aqui na saída de ar Aí eu pego a caneta E passo aqui né Para dar um envelhecimento Aqui na saída de ar Eu não curto Eu não curto Locomotiva envelhecida Gosto da locomotiva Igual ela sai de fábrica Mas se você curte É uma boa Você pode pegar aqui também né Em todas as saídas de ar Você pode pintar aqui de preto Com essa mesma caneta Fica um resultado até bacana né Mas eu não vou fazer isso Nesse vídeo Porque eu não curto Locomotiva envelhecida Né Vamos para a próxima etapa Agora pessoal Vamos continuar aqui Detalhando Colocando detalhamento né E vou colocar aqui Mais alguns acessórios Eu estou aqui agora Com o kit detalhamento AC44i Esse kit é produzido Pelo David Santos De contagem né Vai estar aparecendo aqui O Instagram dele David Santos É David J.S. Santos né No Instagram Está aparecendo aqui embaixo Você pode entrar no Instagram dele Para adquirir o seu Esse detalhamento É muito interessante Esse kit Olha só Já vem na cor Que você precisa E aqui a gente tem Limpa trilhos Tá vendo A gente tem O mangote Aqui da O acessório aqui da O mangote da Do engate né A gente tem aqui A antena A antena a gente pode Se colocar tanto na Na testa Locomotiva Quanto na lateral E A gente tem aqui As destas das janelas Muita gente Muita gente reclama Que a C4 Que vem sem Está na janela né É com esse kit Que a gente consegue Resolver esse problema Aí com isso A sua locomotiva Vai deixar Em um outro nível E é tudo bem tranquilo Um preço muito bom Né E é bem fácil De colocar Qualquer pessoa Pode chegar e colocar É só Chegar e colar Vou mostrar aqui Para vocês Então pessoal Vamos instalar aqui Primeiro as janelas Olha só A gente vai pegar a janela Não tem segredo não Vou pegar aqui uma cola Né Super bom Deu semelhança da vida É Você vai Molhar aqui né O recipiente Você coloca lá né Aí você pega A janela Tá vendo Já vem Pintada aqui Na cor certinho Você vai pegar As costas dela Vai passar na cola né De fora a fora Né Nem só Só você pegar Você consegue De uma pinça Se você acha necessário Né Tira essa aqui E Coloca aqui No Na locomotiva Encosta Para colar bem Galera Olha a diferença Que fica galera Olha isso Olha isso Olha isso Deixa que a Voltagem já colocada Ó Já fica Outro nível Galera E aqui Mesma coisa aqui Para os detalhes Aqui da frente Olha só Primeiro a gente vai pegar aqui O detalhe aqui Da Do Do Engate né Deixa eu olhar aqui Mais ou menos onde é que vai ficar Mesma coisa Você passa na cola ali ó Certeza que vai Que vai colar bem Né E Coloca Na locomotiva Você vê Mas calcula mais ou menos Meio certinho né Para não ficar Para não ficar torto Tá vendo E você já Encaixa Bonitinho Entendeu Olha só que bacana Perfeitinho Tá vendo A diferença que fica Lembrando que Esse lado aqui ó É para cima né Descidinho para cima Esse aqui é para baixo Tá vendo É só colocar Aí depois também É a mesma coisa Com limpa trilho Você pega Passa aqui na Na cola Vou botar mais cola aqui Aí você passa né De fora a fora Com certeza que vai colar né Aí você passou né Aí é só você Encaixar No local certo Tá vendo Tô filmando e Filmando e colocando Dá um pouquinho de trabalho Mas aí ó Tem que colocar Tá ligado certinho Você ajusta né Tá ligado certinho Onde você quer Tá colocado O limpa trilho Tá vendo Bacana Pronto gente pessoal Colocamos aqui O limpa trilho Mangote Atrás E na frente né Não sei se é Mangote que fala O nome disso aqui Mas tá colocado Agora vamos Colocar aqui A antena né Essa antena Que eu comprei A antena lateral né Tem antena De colocar aqui Na frente também Mas aquela Eu não curto muito não Acho um pouquinho feio Esse estilo de unicórnio Eu prefiro quando Coloca aqui do lado Fica mais bonitinho Mais discreto Aí uma coisa É só passar na cola Só passar cola Tô passando aqui E encaixar aqui Não tem Aqui não tem segredo Nenhum A locomotiva real A 9811 Tem essa Sensório lateral Aqui né Aí já fica Com a anteninha Bem bonitinha Bacana demais né galera David Santos Instagram David J.S. Santos Comenta o seu com ele Galera Compensa demais O locomotivo Fica outra cara Olha só que legal Agora pessoal Vamos colocar aqui Os pega-mão Essa parte mais chatinha né Mas aqui não tem Muito segredo não Primeiro a gente vai Destacar aqui O pega-mão né Muito cuidado Onde você tem Que destacar né Por exemplo Aqui você vai destacar Aqui Aqui né Aqui 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 embaixo Cuidado você não cortar No pega-mão né Você corta Onde tem essa parte Mais grossinha aqui né Que aqui onde vai estar Onde que vai cortar É só você destacar E colar Vou destacar aqui Vou usar aqui Um estilete E depois eu vou Mostrar pra vocês Então pessoal Aqui já destaqueu O pega-mão Inclusive até coloquei O lado de cá né Pra eu ter certeza Do jeito que eu vou fazer Pra mostrar pra vocês O negócio é o seguinte É Esses buracos Não são Encaixa O encaixe não é perfeito Alguns você tem que Desbastar mais Buraquinhos Pra poder encaixar né E outros são muito frouxos Aí pode acabar Ficar soltando Então você tem que Passar cola Né Ou você passa super bonde Se você tiver certeza Que você nunca mais Vai desmontar a locomotiva né Igual eu tenho Eu vou passar super bonde Porque eu não vou Desmontar ela mais Mas se você não tiver certeza Se você acha Futuramente Que você vai querer Detalhar esse aqui Ou envelhecer Aí você passa A cola branca Você joga a cola branca né E coloca os Os encaixezinhos Pra poder colar Pra ter certeza Que aí depois Você consegue tirar né Porque no super bonde Vai ser mais difícil Aí no caso Eu vou passar super bonde Mesmo Porque eu sei Que eu não vou Fazer isso futuramente Entendeu Aí eu recomendo Você encaixar Todos eles Primeiro né Pra ter certeza De que tá certinho Qual que você Vai precisar Desbastar né Ou se não vai Aqui nesse aqui Não vou precisar Porque eu já encaixei Já tirei né Aí é o mesmo esquema Só vou passar cola Neles né De pouquinho em pouquinho Vou passar cola Aqui no papel E vou passar Encaixo por encaixe Né E vou encaixar Nela aqui Prontinho pessoal Encaixei aqui Os pega-mãos né Encaixei aqui a buzino Volante de freio Né Como eu falei Não tem segredo nenhum É só você destacar lá Encaixar primeiro No locomotivo Ver quais que vão encaixar Né Porque o buraquinho Como eu falei Não é exato né Aí o que encaixar Beleza O que não encaixar Você vai lá Depois com a chavinha né E desbasta o buraquinho Pra poder encaixar depois Coloquei todos Coloquei aqui também As mangueirinhas de ar né Passei uma tintinha Cinza Uma ponta de tinta cinza Bem na pontinha deles E também um cinza Aqui nessa corrente Que tu pega a mão Porque é cinza né Se tá com a corrente azul claro Não existe né Só pra dar uma maquiadinha No locomotivo Coloquei de fora a fora Né Agora vamos colocar aqui Novamente a locomotiva Na mecânica Vamos colocar aqui Desengate Kadi Esse é um Kadi Ele não é bem um Kadi né Mas é igual o Kadi É um Kadi Da Kata inclusive né Que Certo Vai servir pro nosso propósito aqui Né Então Vamos substituir Esses engates Que vem da locomotiva Né Esses engates Nem Tipo nem Vamos colocar Esse aqui Que é tipo Kadi Que é o Da norma NMRA É só a gente Colocar aqui Né E Colocar a tampinha Né Aqui é bem Tranquilo A cara A cara que fica No locomotiva Fica parecendo Até outra Muito bacana Né Mas vamos colocar aqui De trás também Prontinho Os dois engates Colocados A gente coloca Aqui na locomotiva Só toma cuidado Aqui pra não pegar Nos fios Né É só encaixar Na presilha aqui Dois lados E tá pronta Pra rodar Pessoal Um detalhe Que eu esqueci De mencionar Que você pode fazer Caso você queira Improvisar Um cabo MU Na locomotiva Eu coloquei um aqui É Isso aí Bem tranquilo De fazer Você pega Um pedaço De arame De fio Daqui é de internet Que já vem No tamanho Mais ou menos Tem várias cores Se você cortar Né É só você dobrar E colocar aqui Não precisa colar Nem nada Que tá encaixado Pra encaixar aqui Né Precisa furar Pra encaixar Nem nada Já dá pra Já dá pra Se passar bem Bacana Já comenta aí Pessoal Se você tem A C44 Da Flatesk Se pretende Comprar Comenta aí O que achou Desse detalhamento Se você pretende Colocar Comenta aí Que eu só sei Me respondendo Todo mundo Eu vou deixar O IG do David Aqui na descrição Do vídeo E no primeiro comentário Fixado Pode entrar em contato Com ele Tem muita coisa lá Tem muito Outro tipo De detalhamento No mais Muito obrigado A você Que assistiu Esse vídeo Até o final Se você gosta Desse vídeo Eu vou deixar Aqui mais Quatro vídeos Bem interessantes Que eu tenho Certeza Que você vai gostar Eu sei Que agora Você já Se inscreveu Aqui no canal Paulo Pelo Viz H.O. Já Clicou Aqui embaixo No botão De inscrever-se Então Agora é Hora De você Conhecer E aprender Bem mais Eu te aguardo Esses vídeos Um forte abraço Tamo junto E até a próxima parada